Armadilha Freehawks Freehawks Eu explodi um banco, nego TNT, eu explodi um banco Blacas de rachixe, pack de Colômbia Todo dia eu tô na mesma lomba Sou o gavião, ela me dá a pomba 12 gramas de gorila, você sabe que eu aperto Vou foda-se a cozinha, até cair da bomba O MES de lado, G3 não empanto Lugião no estúdio pra trazer as putas Tem silenciado, uma mira bruta A 9 é o padre, essa porra é um culto 9 é rápida, acerta até um vulto Eu juro que eu posso amassar esse puto Eu juro que eu vou matar esse puto Sou tipo neném, quero mama seu peito Atira o canhoto, atira o direito A groc do lado até quando me der Pra tá balançando, é barulho no gueto E pra polícia, seu dedo do meio Fumando uma fava cheia de recheio Peguei rach, peguei gorilacu E cadela, vai tomando seu cu Eu não fando com a banana azul Igual Fernandinho, vou te cortar Vou fazer sua mina de cadela Pente 16, MC6, eu vou acertar tudo na sua nuca Corre meu pente, você sabe que essa porra te caduca Você na sola do meu pé, eu sei que você sempre frustra Vou te fazer só uma pergunta O que você conquistou com a música? 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 O que você conquistou com a música?